Eu mando um improviso, isto é o Unastream Então tá-se bem, tá-se bem, tá-se clean, tá-se mais clean Eu venho assassino, népia, eu não tomo a calma Eu não sou da calma, porque eu venho assim E eu não me destaco, eu fico sempre na minha Tá-se bem, tá-se como a galinha Mas eu não sou um dito como o Sandro Como é que vais? Eu vou andando, não vira, fico para Isto é improviso, no momento não tá de curar Tu ficas coraco, eu improviso com esta dica Isto é cortiço, então não se fica por aqui Porque não somos do Benfica É seleção, tá-se bem, não Então como é que vais? Eu vou andando pelo Alcatrão Melhor, fãs-te na tua tromba Isto é improviso, calma, festa é da rombo Mano, produz na micro, eu venho de nitro Como se fosse um caso do GTA Calma, vã, assim já não dá Na stream profs, ah, então não dá muito doado lá Mas aqui não se passa, então como é que é? Paulo, tá-se bem Ok, ok, ok